Fala galera do canal gráfico, bugado Marcelo na área, vou falar sobre o que todo mundo está falando Microsoft compra a Activision Blizzard por quase 70 bilhões Em um movimento gigantesco para a indústria de videogames, a Microsoft anunciou hoje, dia 18 A aquisição da Activision Blizzard, em um acordo que deve ficar em torno de 70 bilhões de dólares Cerca de 386 bilhões na cotação atual Os criadores de Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo e Overwatch e muitos outros Estão indo para o Game Pass, ou não sei se todos eles A informação havia sido antecipada por jornalistas e depois foi confirmada em um comunicado da Microsoft O acordo também chama a atenção porque há algum tempo a Activision Blizzard está no centro de graves acusações de abuso sexual A desenvolvedora do jogo, Warcraft, se viu no meio desse grande escândalo Depois de funcionários e ex-funcionários, principalmente mulheres, decidiram tornar público a vista grossa Que a companhia faz em relação a casos de assédio, sexismo e machismo Em uma das ocorrências mais graves, uma mulher cometeu suicídio O ambiente tóxico da empresa chegou a ser apontado como uma das possibilidades para ocorrer O caso já entrou na mira de várias entidades norte-americanas, incluindo o Departamento de Justiça do Trabalho E moradia da Califórnia, que processou a empresa Além da troca da presidência, a Blizzard realizou dezenas de demissões de funcionários O caso do CEO Bob Kotkin, que foi acusado várias vezes de esconder o caso e não se comprometer com a melhora do ambiente Apesar do anúncio, a marca norte-americana revelou que o acordo ainda precisa ser chancelado pelas autoridades financeiras E que, enquanto isso, as duas gigantes dos games continuarão atuando de forma independente Assim que o apoio estiver concluído, a Activision Blizzard se reportará para mim como CEO Oferecemos o maior número possível de jogos da Activision Blizzard no Xbox Game Pass e no PC Game Pass Novos títulos e jogos do incrível catálogo da Activision Blizzard Diz aí nos comentários, eu achei incrível, achei até que era fake quando eu vi a notícia E sempre vou dar uma sacudida nesse mercado porque saiu esse vídeo aqui da nova geração Eu pretendo pegar no final do ano e eles estão muito parados Espero que, claro, teve a pandemia, mas espero que melhore Não só a Microsoft, mas também com a Nintendo ou a Sony Faça algo também para poder dar uma tremida nesse mercado Tamo junto, Marcelo Maia do Canal Gráfico Bugado Diz aí nos comentários o que vocês acham Tamo junto, fui!